Em São Vicente, tartarugas e os seus ninhos têm sido atacados por cães vadios nas praias mais afastadas da cidade. A Biosfera e os seus parceiros já traçaram um plano de sentido de mitigar este problema. Já na ilha de Santa Luzia, a Biosfera espera bons resultados quanto à campanha de identificação de tartarugas na ilha, que arrancou em finais de junho. Desde 2010, a Biosfera tem vindo a realizar campanhas de identificação de tartarugas na ilha de Santa Luzia. De lá para cá, têm tido muito sucesso este ano, ainda mais, com esta campanha que iniciou em finais do mês de junho. Tito a parecer que a zona tem de ser novamente um ano com excelentes números de identificação. Portanto, só no mês de julho já não tido a contar com mais de 700 ninhos, o que em anos considerados fracos realmente, já está chegando em perto desses números. Portanto, pode ser que é o contrário de expectativas, que vai ser novamente um ano muito bom para a identificação de tartaruga. Na ilha de São Vicente, os resultados não têm sido diferentes, mas só que surgiu um problema. Tartarugas e ninhos estão a ser atacados por cães vadios. Já não identificaram algumas zonas críticas, nomeadamente Praia de João Débora, Norte de Bahia, até Praia Grande. Tantas zonas que têm ocorrido, então, este ataque. Motivo que levou a Biosfera a promover ontem no Mindelo uma reunião de emergência com as autoridades que lidam com esta problemática. Desta reunião saiu um plano de ação de emergência no sentido de mitigar estes ataques dos cães vadios às tartarugas e aos ninhos em São Vicente. Primeiro, fortalecer a presença de vigilância nas zonas críticas durante a noite, durante os horários de postura. Reuni uma força de voluntariado a nível de população, muito provavelmente também, não tido bem tentar militares, para fazer uma campanha de limpeza nas zonas críticas, porque os veterinários que estavam presentes na reunião podem afirmar que o fato de que as praias estão de lixo, etc., aquele odor também te atrair cães naquela zona. E tem um outro grupo de atividade que será, então, tentar remover cães das zonas críticas, principalmente cães mais agressivos. Este plano terá de arrancar já, aproveitando os próximos dois meses, considerados época-chave para a desova das tartarugas. Vão ser igualmente realizadas campanhas de sensibilização junto da população quanto à importância de não deixarem lixo nas praias. Vão ser igualmente realizadas campanhas das zonas críticas.